Como que foi essa sua experiência de quando você conheceu a Jesus a vir parar depois na Igreja Adventista? Como você conheceu o Adventismo de fato e como que você chegou a estar essa verdade, como que você conheceu a Igreja Adventista do sétimo dia? Muito bem, pela pergunta eu gostaria de responder de acordo com o que está escrito na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, conta a experiência. É Deus a falar. É Deus quem pediu para que Moisés escrevesse aquelas palavras que está lá escrito. Foi no princípio que quem estava lá era simplesmente Adão e Eva. São as duas pessoas que estavam lá na criação. Quando Deus criou o sétimo dia da semana e deu o nome de repouso, que nós chamamos de sábado. Então, no outro lado, isso que estou a falar é uma convicção para todos os satanistas do alto nível. Estou a referir membros das sociedades secretas que estão no alto nível. Eles reconhecem isso, que são obrigados a estudar a Bíblia. Eles estudam a Bíblia não para pôr em prática, mas para contrapolar. Como é que eles estão obrigados, são obrigados a estudar a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, para depois contrapôr. Eu tenho que ter esse conhecimento para depois pacificá-lo. Pacificar como? Parecer com aquilo que é. Eles alteram. Então, eu aprendi antes lá, desde a minha meninice, eu conto isso mesmo na experiência lá no livro, desde a minha meninice, eu fui ensinado que dentro do povo que existe, é só para prestar atenção, é só para dizer... Travou para a gente a sua conexão, então, se você puder retomar, por favor, porque travou para todo mundo aqui. Muito bem, muito bom. Tudo bem, eu vou repetir. É só para corrigir. São João, capítulo 10, o nosso Senhor Jesus Cristo fala que Ele é o nosso bom pastor. E como nosso bom pastor, Ele tem o seu aprisco. As suas ovelhas estão no aprisco. Mas Ele também refere-se, no versículo 16, Ele diz que eu tenho outras ovelhas em outros lugares, mas eles me conhecem, eles ouvem a minha voz. No momento certo, eu irei reuni-los. Em cada época, em cada extensão, em cada época do tempo, em cada geração, Deus sempre escolheu uma igreja visível da profecia. Começando pelo Caim, que era filho de... A Bíblia começa a mencionar mesmo já, a partir de Gênesis, os filhos, os descendentes de Sete, que eram os homens tementes a Deus, que viviam nas montanhas, eram considerados como filhos de Deus. E os filhos dos homens, que seguiam o caminho de Caim, eram chamados de filhos de quem? Filhos dos homens. Então, o satanista também segue essa geração. Eles chegam... Desde aquela época de Caim até esta época, ele sabe que eles seguem essa linhagem. Então, todos os fiéis, em todas as gerações, Deus escolhe sempre uma igreja visível para representá-lo diante do mundo, para anunciar as boas novas a todo mundo, em todas as gerações, em todo o tempo. Então, a última geração, a época pela qual estou a referir onde eu vivo, e desde o princípio, é a nossa última geração, posso dizer, a última geração em que eu estou nesse momento, porque pode surgir outra depois de mim, mas estou a referir a última, no tempo presente. eu aprendi lá, no outro lado, que todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo de acordo ao Apocalipse 12, 17, eram odeados. Eu fui ensinado a odear todos os adventistas do sétimo dia. Eu cresci com essa mentalidade até os meus 17 anos antes da minha conversão. Eu sabia que eles eram os maiores feiticeiros que nós. eles eram próprios feiticeiros. Isso estava na minha consciência. Então, quanto a essa questão, todos os satanistas de alto nível sabem quem são os adventistas do sétimo dia, considerados verdadeiros protestantes atuais. Eles reconhecem isso. Então, antes de eu me tornar adventista, já sabia. Já sabia. É nesse sentido. Então, quando, depois do meu encontro com Cristo, é só cumprir o que estava escrito. Fui dirigido a seguir. Obrigado.